Pessoal, nesse vídeo hoje eu vou falar porque há um tempo atrás tinha muitas faixas roxas e faixas marrom que usava, em vez da ponteira preta, usava a ponteira vermelha na faixa, na sua faixa de jiu-jitsu, certo? Então, na sequência aí eu vou falar o porquê disso, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, vamos lá. De acordo com a regra do livro, certo? Estou mostrando aqui, ó, vocês estão vendo aí? Só fala que para a faixa colorida, né, até a marrom, só pode usar a taixa preta, certo? Então, no livro de regra, vamos ver o assunto. Agora, por que tem esse costume de muitas vezes já aparecer aí algumas fotos, alguns roxas ou marrons, usando a taixa, em vez da taixa preta, usando a taixa vermelha? Pessoal, nas antigas, como não tinha tantas faixas pretas como tem hoje, né, isso é um bom tempo atrás, muitas pessoas, tipo, tinham só uma faixa preta. Para ajudar ele na academia, sendo um instrutor, no caso, ele botava aquela taixa vermelha na faixa do roxo, no marrom. Tem que ter mais tempo, né, que tem o costume de treinar, de puxar treino. Aí meio que ele já nomeava aquele cara como instrutor da academia dele, para ajudar ele a puxar os treinos na academia. Então, era isso que, era por isso que os roxas e os marrons tinham essa taixa vermelha. Para distinguir ele dos roxos normais e dos roxos destrutores, certo? Mas, hoje em dia, isso é errado, não pode. De acordo com o livro de regra, tem que ser preta. Até a marrom tem que ser preta. Porque, agora, na faixa preta, igual já fiz o vídeo, tá aqui, ó. Na faixa preta, você pode tanto usar a faixa vermelha, a taixa vermelha, né, como a taixa branca. Então, é um vídeo rápido, só para esclarecer esse assunto, certo? Que, se eu não me engano, eu estava vendo o Instagram, e eu vi uma foto, e até lembrei de fazer esse vídeo aqui para vocês, e até informativo. Para vocês verem, tipo, quando verem o roxo, o marrom, a taixa vermelha, beleza, não vai dizer que não pode. Mas, você sabe que o certo, a faixa é a taixa preta, né? Você vai botar seus quatro graus, até a marrom. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pessoal, para não perder mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho bem rapidinho, fortalece muito. Quando vocês se inscrevem aí, deixa um... Ativa um sininho, né, melhor dizendo. Também deixa o like nessa mãozinha aí embaixo, fortalece muito. Tá bom? Também todos os patrocinadores do canal estão aparecendo aqui, ó. Certo? Vai lá, segue o link do Instagram dele, está aqui na descrição. Vai lá, segue ele, siga e deixa que estão me ajudando. Tá bom? Também minhas redes sociais, Instagram, Facebook, certo? Estou com conta também no TikTok agora, postar alguns vídeos lá, dá uma olhada lá também. Beleza? Então, tamo junto. Osss...